O domingo começou com mais um Penta Campeonato Mundial do Brasil. Agora, também somos penta nos juniores. Oscar! 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 Como como? Aqui Oscar! Você disse Oscar, sim. Oscar! O nome pegou fácil, mas no Brasil não teve muito assédio não. Nenhuma ajudinha pra levar as malas. Cadê a histeria, pessoal? Bom, Oscar, 19 anos. O herói brasileiro. Foi ali, ó, no estádio El Campin, aqui em Bogotá, que tudo aconteceu. Oscar já vinha jogando, mas ainda não tinha sido apresentado oficialmente aos colombianos. Não tinha feito um golzinho no campeonato inteiro. E aí o rapaz deixou tudo pro jogo mais importante. Brasil e Portugal, finalíssima da Copa do Mundo Sub-20. Oscar na bola. Mirou a cabeça de um atacante brasileiro. Mas foi um atacante português que resvalou. Gol contra do Sérgio. Mas o juizão deu pro Oscar. Foi só o primeiro dele. Os portugueses reagiram com Alex e Nelson Oliveira. Foi o vira-vira português pra cima do Brasil. Mas aí, quando o cidadão tá iluminado... Eu tava jogando de tudo. A gente tava perdendo, eu tava de centroavante. Daí, a hora que a gente tava ganhando, eu tava de zagueiro. Com o empate, os dois times foram pra prorrogação. E quando o Oscar recebeu esta bola pela direita, o que ele poderia fazer? Cruzar pra alguém? Bater pro gol? Fez tudo ao mesmo tempo. Foi sem querer, mas foi um golaço. Oscar, e o vira-vira brasileiro. Não é qualquer dia que um meia faz logo três gols uma decisão. Três gols que valeram o penta pra garotada. Três gols em final de mundial, sendo um deles tecnicamente no domingo, né? Porque foi depois de meia-noite, no horário de Brasília. E ainda mais com o nome desses, o Oscar tem que pedir música. Se puder tocar, é Gustavo Lima lá. Tem vários, Gustavo Lima, mas cabelo cor-de-ouro lá, eu acho que vai ser legal. Eu vou assistir e vou cobrar, porque não é qualquer dia que faz três gols, né? Amor sem você comigo, a vida é um deserto.